De volta ao vivo com o Magazine, são 4 horas e 4 minutinhos. Lud, a gente já volta pra falar de vitória do Boi Bumbá Garantido, não é isso? Isso mesmo, muita gente quando recebeu o resultado na segunda-feira já estava ansioso pela festa que ia acontecer aqui em Manaus e foi sábado. E aí estavam lá vários torcedores e claro, os itens do Boi Bumbá Garantido lotando o sambódromo de Manaus pra comemorar. Não teve chuva que diminuísse aí a energia da galera que foi lá comemorar essa conquista do 32º título do Festival de Parintins 2019. A festa da vitória foi encarnada e o sambódromo avermelhou para comemorar a conquista do 32º título do Boi da Baixa do São José. Super lotado e o público todo brincando, se divertindo com o título, o 32º título de campeão do Boi do Bovão, o Boi Garantido! O sambódromo de Manaus lotou e quem não conseguiu espaço embaixo subiu para a arquibancada que também ficou tomada de gente. E durante as comemorações não faltou provocação do torcedor para o Boi Contrário. É o 32º título! E chora, chora! Como é que você se sente? A 32ª e a 32ª é a trituração do Boi Contrário! Aqui é garantido! Comemorar essa vitória aqui no sambódromo é especial? É, como dançarino, né? Eu pude contribuir com o Boi Garantido na Arena, então é uma sensação muito grande de trazer esse título para cá, para a gente. Este torcedor trouxe até um caixão azul com fotos de itens do Boi Contrário. Virou atração! Dois anos esperando por isso e agora é a nossa hora e o homem está aqui. E se durante os ensaios a concentração tomava conta dos brincantes, no último sábado o compromisso era apenas com a alegria. E todos dançavam sem medo de errar, apenas expressando a felicidade de poder comemorar. Estreante na Arena, Gaspar Medeiros se sentia honrado em poder comemorar essa conquista junto com os demais itens que se uniram para alcançar a vitória do Boi Garantido. Quando a gente faz com vontade, trabalha, foca mesmo no nosso objetivo, a gente constrói algo com segurança e isso se transforma em algo gostoso de fazer. E é isso que todos os itens entraram focados na Arena para conquistar, para dar o máximo de si e trazer o máximo de pontos que necessitam para levar a gente até a vitória, né? 32 vezes campeão e o título desse ano marca o final da temporada bovina, agora só no próximo ano, vai ficar a saudade. Mas antes disso, o torcedor encarnado comemora o título em uma festa que não tem hora para acabar. Tá aí, a gente fica realmente na saudade já para essa temporada bovina de 2020, mas o Garantido fechou aí 2019 com chave de ouro. Agora que lindo, que emocionante foi ver a parte quando começou a chover o Israel Paulain, veio na chuva cantando e as pessoas lá não arredaram o pé nem um minuto. Não arregaram não, ficaram lá na chuva mesmo, pulando, gritando, comemorando bastante. E olha que foi chuva, meu amigo, que rolou no sábado de madrugada. Verdade, eu estava lá, peguei chuva no meio da galera também, continuei cantando, porque o que vale é a festa, entendeu? É verdade. Agora é o seguinte, chegou aquele momento de você que está em casa brincar aqui com a gente, olha o que nós temos. Bora mostrar, Lúcia? Bora. É até em homenagem ao Garantido já, né? Agora que eu me toquei. Vermelho com coração, domingo foi dia do chocolate, então hoje a gente tem esse presente aqui para vocês, um oferecimento da Boreal Trufas, que faz aí chocolates deliciosos. Então se você quiser ganhar essa caixinha aqui, cheia de gostosuras, é só ligar 21, 23, 10, 20 e participar aqui da nossa brincadeira para você continuar a letra da música que a gente vai soltar. Tem que saber a letra direitinho, hein? Pensa bem, olha só que delícia, você pode ter aí na sua tarde, hoje, na sua casa. Liga, 21, 23, 10, 20. Hoje quais são os dois ritmos que a gente tem, Nath? Hoje a gente tem sertanejo e tem, eu acho que os dois são sertanejos para mim, sabia? Essas duas músicas, não é minha diretora? É, tá aí, olha, duas são de sertanejo. Então vamos fazer o seguinte, você que está em casa, liga aqui para a gente, 21, 23, 10, 20, que você pode levar como prêmio. Essa caixa linda, a caixa já é linda, né? Já, eu amo caixas. Pois é, eu também. Acabou o chocolate, comeu tudo, já deixa a caixa como um porta-joia, como um porta-treco, né? Até lindo. 21, 23, 10, 20, toca, toca, telefone. Quem será que está na linha? Oi, boa tarde. Alô? Oi, quem está na linha, quem está aqui no Magazine para ganhar este prêmio? Se fosse de composição, Nath, desde sexta passada, né? Está inspiradíssima comprando músicas. Sou muito compositora, gente, desculpa. Cadê? Tem gente na linha? Está tímida, com vergonha? É uma mulher, é um homem, deu problema na nossa ligação. Fala com a gente. O que aconteceu, meu povo? Oi? Alô? Alô! Com quem a gente fala? Você fala com a Cecília. Cecília, qual é o teu bairro, mulher? Grande Vitória. Obrigada pela participação, pela audiência. Você gosta de chocolate ou tem aí alguém na sua casa que goste? Muito, muito, muito. Olha, então... É das minhas. Então capricha aí, fica bem atenta, concentrada para você ganhar este prêmio, hein? Ó, a gente vai soltar uma música, tá bom? Quando a produção parar essa música, você tem que continuar cantando, mas a letra tem que estar correta. Fechado, Cecília? Ah, é fechado. Bora ver se eu consigo. Vamos lá, Cecília. Pensa positivo, penso que vai conseguir. É, boa sorte para você. Solta a música para ela. Bora, Cecília. Ah, eu não sei. Não? Não. Não conhece essa música? Não lembro. Não lembra? Sabe quem canta? Não, essa parte não. Tá, não dá mais uma chance, hein? Não tem lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo Tá fácil agora? Vai, Cecília. Ai, mas tô nervosa, não sei. Mulher. Eu tô branca em tudo. Poxa, Cecília. Oportunidade nas suas mãos. A gente parou. Foi, gente. Te deu uma chance do refrão, que tava fácil. É. Não foi dessa vez. Mas obrigada pela participação, Cecília. Um grande beijo pra você, viu? Daqui a pouco a gente volta a brincar, né? É, então, olha. Uma música, você já sabe qual é. A gente tem uma outra música aí também pra soltar. Fica ligadinho. Já vai tentando falar com a gente. 21, 23, 10, 20. Porque daqui a pouco a gente atende mais ligação. E esse prêmio tem que sair. Se bem que se não sair, a Nath vai gostar, né? Ah, eu já ia falar isso. Ela vai comer essa caixa aqui todinha. Porque eu nunca vi uma formiga desse jeito. Eu já ia dizer assim, rapaz, não tem problema não. Vocês não ganharam e eu fico com esse prêmio. Mas a prioridade é sua. Então liga 21, 23 pra você participar e levar esse presente gostoso pra sua casa. É verdade. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de coisa séria também aqui pelo Magazine, né? A gente brinca, a gente se diverte. E também tem assunto pra alertar os pais. Porque assim, seja adulto, seja criança, a verdade é que muita gente não gosta muito de ir ao médico. Meu pai, por exemplo, se falar... Homens, né, principalmente. Homens, principalmente. Por exemplo, meu pai se fala, pai, tá com alguma dor, alguma coisa? Vamos no médico. Não, não, eu já tô bom. Fica bom rapidinho. Se vê uma injeção, então, meu amigo, ele fica bom na hora. Criança também tem muitos pais que falam assim, olha, se você não fizer isso, você vai levar a injeção. Aí quando a criança fica doente, ela fica com mais medo ainda. Pois é, justamente, gente. Então, às vezes a gente fica pensando assim, puxa vida, o que fazer, né, pra amenizar esse pesadelo que a gente pode dizer, quando a criança vai fazer uma simples visita num pediatra, ou às vezes num dentista, porque às vezes a criança tem cárie ou tem algum problema ali no dente, vai lá, aí dói, aí fica com aquele trauma de voltar ao dentista. Que vai até pra vida adulta, inclusive. Pois é, mas muita calma porque tem solução. Tem, existem táticas pra que os filhos percam aí esse medo. Inclusive tem um grupo de alunos de medicina que resolveu ali dar uma ajudinha pros papais, com uma ideia bem criativa que a gente vai conhecer agora. O Pietro é esse menino esperto, alegre e que dá um show de simpatia. Conquista qualquer um. Até pra tomar remédio, ele é bonzinho. Chega a pedir mais. É, só que tem uma coisa que tira ele do sério. Tomar vacina. Quando eu levei ele pra vacinar, e ele via as crianças saírem da sala chorando, né, então ele olhava curioso e o que que vai acontecer comigo, entendeu? E aí ele fica com medo. Quando ele vê a doutora, ele fica, ele chora, ele fica com medo. Bom, a mãe tem alguns truques pra evitar que esse receio do menino não ganhe proporções maiores. Eu levo sempre uma maçã, um brinquedinho pra ele se distrair. E sempre que uma criança chora, porque geralmente as crianças choram muito, né, elas fazem um escândalo. E aí eu peço pro pai dele dar uma voltinha com ele, e aí ele fica mais tranquilo. O medo, que geralmente começa na infância, pode se tornar um problema conforme a criança vai crescendo. É o medo de procedimentos médicos, ambientes hospitalares e até do jaleco branco. Por isso está certa a mamãe do Pietro, que procura métodos pra que o filho não tenha medo. E a gente separou algumas dicas que podem ajudar a criança a perder esse medo. Ir ao consultório só pra conhecer, antes de vocês irem pra consulta, é uma forma de evitar que haja aquele estranhamento no futuro. Explicar direitinho pra criança que ela vai ao médico e o que vai acontecer lá. Assim você prepara o pequeno pra situação que ele vai enfrentar. Os pais também podem contar aos filhos suas próprias experiências, que quando eram crianças também precisaram ir ao pediatra, ao dentista, fazer exames e tomar vacina. Outra forma de tornar a situação mais fácil é deixar que ele leve um bichinho de pelúcia, um boneco ou um paninho, o item que ele tenha identificação. E pra ajudar ainda mais os pais, tem aluno de medicina trabalhando para que as crianças percam esse medo também. E como fazer as crianças perder o medo de ir ao médico? Um grupo de alunos da Universidade Federal do Amazonas teve uma ótima ideia trazer pra cá, né Ju? Um projeto que já é desenvolvido até mesmo em outros estados e usando, ó, que coisa mais fofa, os ursinhos. É o Hospital de Ursinhos. Como é que vai funcionar? Bom, a ideia do Hospital de Ursinhos é fazer mesmo com que uma criança seja protagonista em um atendimento. Então a gente vai pra uma escola, a gente leva ursinhos, né? Podem ser ursinhos novos, podem ser ursinhos velhos, que estejam faltando de repente um olho ou então alguma partezinha dele mesmo. A gente leva esses ursinhos pra escola e aí dentro da sala de aula a gente monta como se fosse um hospital mesmo, né? Então a gente faz várias estações pra simular tudo que tem dentro do hospital. Então a criança, ela escolhe um ursinho e junto com a gente ela vai decidir, né? O que que tá faltando? O que que tem que fazer com o ursinho? Tem que fazer uma cirurgia? Tem que colher exame de sangue? E aí com base nisso a gente lista esses problemas e aí a criança ela vai ser realmente o médico do ursinho. E aí a gente vai guiando ela ao longo, né, das estações, ensinando ela tudo que ela tem que fazer. Bom, mas pra colocar esse projeto em prática, os alunos de medicina da Universidade Federal do Amazonas estão precisando de uma ajudinha sua. É isso mesmo. Você tem aí na sua casa ursinhos, assim como eu que trouxe os meus aqui, que possam fazer a doação. Então pronto, traz pra cá que eles estão precisando dos ursinhos pra poder levar pras escolas, né? Quem tiver ursinho em casa e tiver querendo ajudar pode fazer como? Bom, a gente vai realizar essa atividade com as crianças no dia 17. Então até o dia 16 a gente tá recebendo esses ursinhos, né? Como eu falei, podem ser ursinhos novos ou velhos. O que vocês tiverem disponibilidade pra doar a gente tá aceitando. E bom, tem o meu número pra contato. Geralmente eu combino com a pessoa, ou eu busco na casa dela, ou então em algum lugar mais próximo, né? A gente facilita esse contato. Ela pode entregar também aqui na Faculdade de Medicina, que fica do lado do HUGV. Mas o que tiver melhor pra ela a gente faz, a gente combina um local. Então passa o telefone pro pessoal de casa. Bom, o telefone é 991099733. E quem quiser entregar aqui no HUGV, fica aqui no Boulevard, bem pertinho, né? Na passagem de muita gente, né, Ju? Sim, sim. É muito fácil o acesso por aqui. E como eu falei, onde precisar a gente tá indo buscar esses ursinhos. Que fofo! Tá aí, é uma ótima ideia e iniciativa também, né? Assim as crianças perdem o medo. E eu gostei também das dicas, viu? Eu acho que, primeiro de tudo, antes dos papais levarem a criançada pra ir realmente pra consulta de verdade, no médico, no dentista, leva antes pra conhecer, pra ele se ambientalizar, né, ali com o local e tudo. Assim ele vai perdendo o medo. Tem que fazer isso com a Maitê também, viu? É, inclusive uma dentista amiga me deu essa orientação de que ainda bebê agora, com seis meses, começar a levar ela no dentista. Já vai levando. Até porque tem que ver questões de limpeza e tudo que a gente pode fazer em casa, pra ela já ir acostumando com aquele ambiente, né? Porque, às vezes, quando você deixa pra levar muito tarde, com dois, três anos, a criança fica meio assustada. É um lugar que ela nunca viu. Uma pessoa ali toda coberta, que ela não faz ideia de que seja, com instrumentos que assustam. Então, tem que... Que fazem um barulho estranho, né? E pode até ir brincando em casa, né? Tem várias lojas que tem aqueles kitzinhos de médico, e aí você pode ir orientando. Sei que na hora da injeção é mais difícil, né? Porque até a gente... É, aí na mente o bicho pega. A gente fica com medo, imagina eles. Mas a gente tem que tentar trabalhar o máximo possível pra que eles não sofram tanto, né? Verdade. E olha, daqui a pouquinho tem uma receita, Nath, especialmente para você e para todos os vegetarianos que estão acompanhando hoje o Magazine. É um vatapá sem camarão, sem frango, sem carne, só com legumes. Então, um vatapá vegetariano. Olha só que delícia. Daqui a pouquinho a gente vai aprender essa receita. Acho que vou até colocar você lá na cozinha pra cozinhar. Bora, vamos nessa. E aí você já aprende e você já faz em casa, quando você precisar. Gosto. Mas antes eu tenho um recadinho pra você, porque olha, gente, estamos vivendo num mundo onde a tecnologia é, assim, indispensável, né? Ela desempenha um papel muito importante nas nossas vidas. E na Uber eles sabem muito bem disso. Por isso desenvolveram um sistema pra que com um toque de um botão do aplicativo, você possa ter tudo o que você precisa na sua viagem. Com um toque você pode ficar tranquilo, com um excelente suporte 24 horas e também confiar que o preço da sua viagem vai ser o mesmo do início ao fim. Com um toque você pode escolher como você vai pagar, se é no débito, crédito, pré-pago ou no dinheiro. E além disso, esse toque te dá a tranquilidade de compartilhar ali com a sua família, com seus amigos, a localização durante a sua viagem. Com um toque você tem mais que um carro. Uber, um toque e você tem tudo. Então vamos agora para a cozinha, experimentar, né? E conhecer essa receita aí do vatapá vegetariano. A Le, que vai preparar pra gente. Seja bem-vinda. Oi. Boa tarde. Saudade. Pois é, tudo bom com você? Tudo ótimo, melhor agora. Fica você. A Le que faz doces incríveis, mas hoje trouxe essa receita salgada. E diferente, né? Pra quem de repente não gosta de camarão. Isso mesmo. Ou não tem em casa ali no momento. Dá pra fazer um vatapá gostoso? Dá pra fazer, maravilhoso. Não vai sentir falta de camarão, de pirarucu, de nada. De frango, de nada disso, né? Os ingredientes estão aqui. Como você tá vendo, são os ingredientes tradicionais de um vatapá, só que sem a proteína. E eu vou ligar a panela pra ir aquecendo. Isso, muito bom. Enquanto eu coloco a luva aqui, a gente vai fazer esse vatapá. Ele é bem prático, bem rápido e muito saboroso. Eu amo vatapá. Amo vatapá. Esse vegetariano sem camarão nunca comi. Vai ser a primeira vez. Assim, esse vatapá, eu nunca gostei de vatapá na minha vida. Eu fui uma criança que não gostava de vatapá. Eu acho que é de toda criança, não gosta. Então, faziam aí, olha vatapá. Então, eu cresci e aprendi com uma baiana. E baiano faz com camarão, né? Já que tá ligado aqui. Enquanto a gente vai conversando, eu já vou colocando aqui o dendê. Beleza. Tá bom? Pra ir aquecendo e começar a refogar as verduras, né? Bom, então, eu não gostava de vatapá, como eu falei, né? Não gostava mesmo. Olhava assim com aquele... Aquela... É, cara, não como isso. Nunca vou comer. Então, eu... Alergia e digo, eu vou experimentar isso aí. Porque nada é... A gente não pode dizer que não gosta de uma coisa que não comeu. Sim, nunca tem experimentado, né? Isso. Então, eu resolvi fazer com o frango e depois eu fui colocando outros ingredientes lá, né? O pirarucu, a sardinha lá, tá? Foi testando na sua casa. Foi testando. Com as versões. E aí, chegou um momento que eu resolvi, eu vou fazer um sem nada. Até porque, como eu trabalho o dia todo e quando eu chego, às vezes eu quero comer alguma coisa diferente, eu disse, eu vou fazer e não tinha nenhum dos outros ingredientes. Não tinha o frango lá desfiado, não tinha a sardinha, não tinha nada. Aí eu disse, quer saber, eu vou fazer assim, né? E testei, fiz e deu super certo. E hoje, a gente tá trazendo aqui pro pessoal de casa aprender uma coisa diferente, lógico. Uma versão do vatapá diferente, né? E muito saborosa, né? E pra quem acompanha o programa, sabe, essas últimas semanas aí tiveram outros vatapás aqui. E esse aqui tá fechando, eu acho que o ciclo de vatapá aqui do manizinho. É porque nesse período de festa junina, não pode ter aquele churrasquinho sem ter um bom vatapá, né? Com certeza. Então, tiveram algumas versões aqui, mas esse é vegetariano e ele pode se transformar em vegano, caso você não use o pão, use o trigo. Nesse aqui, tá utilizando o pão. O pão francês. Aqui eu tenho cinco pães já picados. Pra mim, eu não vejo problema em usar o pão fresco. Do mesmo dia, né? Do mesmo dia. Se tiver amanhecido, ótimo. O amanhecido as pessoas costumam usar porque ele já tem uma fermentação, ele dissolve mais fácil, né? Mais rápido. Eu já vou colocando aqui a xícara de água pra ele ir umedecendo, tá? Aí, eu coloco também aqui, junto com a água, um pouco do leite de coco. Só um pouquinho. Só um pouco. Vira aí, por favor. Isso. Foi? Foi. Foi ótimo. Aí, a gente vai umedecendo aqui. Deixa ele pegar uma umidadezinha. Vai diluindo aqui ele também. E, enquanto isso, nossa verdurinha tá refogando ali no fogo. Já liberando aquele cheirinho maravilhoso que vai chamando a atenção aí dos vizinhos, da família, vai ficando todo mundo com água na boca. Ele é bem prático, bem rápido. Hoje, aquele que eu trouxe, quem me auxiliou foi a Giovana, né? A Giovana que veio da outra vez. É a minha filha mais nova. Ela não tá aqui. Ela tá assistindo em casa. Beijo, Giovana. Ela não come vatapá, mas ela já sabe fazer esse vatapá aqui. Ah, é? Então, hoje, eu auxiliei, na verdade, porque eu que piquei as coisas e ela foi fazendo lá pra mim. Quantos anos ela tem? 16. Olha, a Giovana já arrasando na cozinha. Com certeza. Então, quer dizer que o vatapá que eu vou experimentar é o da Giovana? Sim. Maravilha. Com certeza. Vamos lá. Aqui, ó. Viu como já tá refogado aqui? Maravilhoso. Fervendo. Vou colocar agora o meu tomate. Pra você que chegou agora, ela colocou ali o azeite de dendê, cebola, pimenta de cheiro e agora acrescentou o tomate, né? O pimentão, pimenta do cheiro, o alho, tá tudo aqui já, tudo picadinho, né? Aqui, já posso colocar meu pão. Já? Outra. Olha, já absorveu praticamente todo o líquido que colocou aqui. Aqui, ó, o meu pão, viu? Eu não vou bater no liquidificador. Por quê? É, eu, sempre quando eu vejo vatapá batido no liquidificador, assim, muito liso, dá pra comparar com o feito a trigo. E eu não gosto, eu gosto mais assim com pão, né? Pra quem não gostava, hoje já tá escolhendo demais, né? Mas é assim mesmo. Gente, e esse vatapá é maravilhoso, porque os meus alunos já comeram lá, os meus aluninhos da escola que eu trabalho. Então, eu nunca vi criança gostar de vatapá. E eles amam. Até hoje tem mãe que me procura. O que que tu colocou naquele vatapá? Esse sem carne. Esse sem carne, e eles não sabiam que não tinha carne, olha aí. Viu? Vão saber agora. Não tem nenhum tipo de carne. Então, quando eu faço, geralmente é assim. É super bem aceito. Vamos colocar aqui. Super bem aceito. Então, a lei não bateu no liquidificador, pra ele ficar aquele vatapá mais grossinho, com mais consistência, né? Pra você perceber logo de cara que ele é feito de pão e não de trigo. Aquele lá também não tá batido e dá pra perceber, assim, mãe. Ai, eu amo vatapá. De frango, de... Sabe que eu acho que eu nunca comi de piraracu, mas de camarão. Esse vegetariano sem nenhum tipo de proteína, ainda não comi, vai... Vai comer agora e vai amar. Vamos perguntar pela primeira vez. Com certeza. Ó, aqui já tem o pão, já tem as verduras todas cortadinhas. Aqui eu tenho um sachê de caldo de legumes, tá? Eu não vou diluir, mas poderia diluir naquela própria água que a gente colocou ali. Eu vou colocar ele aqui dentro. Poderia diluir com a água que foi pro pão. E aí já deixava o pão, só veio com esse gostinho, né? Isso. Entendi. Tá? Já pode fazer desse jeito. Aí tem que deixar cozinhar quanto tempo, mais ou menos? Uns 10 minutos que ele tá incorporando aqui, ó. Antes de colocar o restante do leite de coco? Já, já vamos colocar. Então, enquanto a gente vai... Vai soltando o amido do pão, né? Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Enquanto a gente vai deixando aqui cozinhar, soltando esse amido do pão, como o Alê falou, a gente vai brincar mais uma vez com você de casa pra você levar aquela caixa de chocolate deliciosa. 21, 23, 10, 20. Eu quero que você continue a letra da música, hein? É isso mesmo, a gente tá ao vivo. São 4 horas, 28 minutinhos. Bora brincar? Bora ganhar prêmio aqui no Magazine? Olha o que eu tô segurando aqui, meu povo. Uma caixa recheada de brigadeiros. Pra quem gosta de doce, hum... Tá aqui, ó, um prato cheio, hein? Esse presente. Então, liga pra cá agora. 21, 23, 10, 20. É o nosso telefone aqui do Magazine. Liga, porque se você conseguir continuar a letra da música de forma certinha, você leva pra casa essa caixa aqui recheada de gostosuras. Hum... Então, vamos lá. Toca, toca, telefone. Vamos atender mais uma ligação nessa segunda-feira. Semana só começando. Será que alguém leva pra casa? Ai, já tô com água na boca. Vamos atender. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Com quem eu falo? Com a Jonayara. Como é? Jonayara, é isso? Isso. Mulher, que nome diferente, né? É uma mistura, é? Nome do pai com a mãe? Como é que é? Não, não. É o nome mesmo que a tua mãe colocou, né? Jonayara. Pronto. E as pessoas costumam te chamar de quê? Nayara. Nayara. Então, pronto. Também vou te chamar de Nayara, que aqui o negócio é intimidade. Entendeu, mulher? Nayara, você fala de qual bairro? Do Bairro da Paz. Qual é? Bairro da Paz. Bairro da Paz. Bairro da Paz. Muito obrigada pela participação, pela audiência. Nayara, vamos cantar agora? Bora. Bora? Soltar aí a voz nessa semana que tá começando, porque as pessoas falam, quem canta seus males espantam, não é verdade? Então, bora? Que música traz muita felicidade, muita alegria pra nossa vida, é o que a gente quer, né? Então, vamos lá. Vou pedir pra produção soltar uma letra aí de uma música e quando a produção parar, você tem que continuar, tá bom, Nayara? Se acertar, vou levar pra casa. Ai, essa caixa de chocolate que eu já quero também pra mim. Vamos lá, então? Posso soltar a música? Música pra Nayara! É com você. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo Solta o som! É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Vem que diminuir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu acertei por um instante Aê, Nayara! Nayara, você arrasou, mulher! Gostei! Representou aí no bairro da Paz, viu? E essa caixa de chocolate aqui... Ai, é sua! É sua, Nayara, essa caixa. Eu queria muito ficar com ela, entendeu? Mas não vai dar, dessa vez não vai dar porque você arrebentou cantando aqui, representou e vai levar essa caixa de chocolate. Muito obrigada pela participação Continua na linha pra falar com a nossa produção, tá bom? Um grande beijo pra você E ainda hoje, é claro Que a gente atende mais ligação pra você que tá em casa Continuar cantando aqui no Magazine A próxima ligação vai tá valendo o prêmio de Sim, quenta reais! Ainda hoje, continua ligadinho aqui no Magazine Agora a gente volta pra nossa cozinha Que eu quero saber Em que parte da receita está o nosso vatapá, hein, Ludi? Tá quase pronto o seu vatapá vegetariano, Nath A gente, antes de ir pra brincadeira, só acrescentou aqui o pão Que já tava umedecido na água e um pouquinho do leite de coco E aí precisava deixar ele cozinhando pra dissolver um pouco mais, né, Alê? Isso E aí a gente já nem percebe os pedaços, né? Não, agora você vê aqui, ó Que já tá bem misturado, né, diluído, dissolvido Então, tá uma mistura assim, meio que homogênea Vamos colocar aqui o leite de coco O restante, né? O restante do leite de coco Gente do céu, que cheiro bom Cheirinho tá maravilhoso E é uma receita prática Como não leva o camarão, que é o que mais encarece, no caso, o vatapá Isso, sai bem em conta Sai uma receita bem em conta Porque você vai utilizar legumes, o pão Se for adormecido, aquele que restou aí na sua casa, melhor ainda, né? Sobrou Que aí não deixa desperdiçar Lá em casa eu faço com dois pães Porque só eu e meu esposo Que comem, né? Que comem, só nós dois Então, assim, faço com dois pães Faz rapidinho, olha aí Tu não precisa estar... Ai, quero comer um vatapá Mas não tenho isso, não tenho aquilo E dá pra fazer, gente Dá pra fazer sim É só adaptando o que tem em casa Essa quantidade aqui que a gente vai passar Rende pra quantas pessoas, Aline? Bastante Um bocado, né? Um bocado Ainda mais se tiver outros acompanhamentos Se tiver, tipo, uma maionese, um arrozinho Um churrasquinho Rende ainda mais Bom, vou colocar uma pitadinha de sal aqui Só pra ajustar Que nós já colocamos o caldo Que já tem bastante sal Caldo de legumes, já tem sal E também o pão Que ele já é... Já tem o sal dele próprio Bom, estamos finalizando aqui A última etapa É colocar aqui o cheiro verde Vocês viram que não foi pimenta Pimenta ardosa Mas aqui a gente colocou Ela vai ser opcional Se você quiser colocar pimenta Você coloca Geralmente eu faço esse sem pimenta Como eu falei Todo mundo come Como eu faço sempre Pra minhas festinhas De alunos De casa mesmo Então, eu gosto com muita pimenta Mas esse aqui Eu vou fazer ele sem pimenta, tá? Não sei como que vocês gostam aqui Eu prefiro assim também Sem pimenta É Sou fraca pra pimenta Eu gosto muito de pimenta de cheiro Que foi o que já entrou aí no início, né? Mas a pimenta, a pimenta mesmo Eu acho que às vezes arde muito Vamos colocar o cheiro verde É bastante assim, ó Tá? Bastante mesmo Sem miseria de cheiro verde Sim E por exemplo Se a pessoa quiser deixar ali mais líquido Alê Pode colocar mais leite de coco, né? Pode, pode sim Até o mosquitinho Tá querendo comer aqui, ó Porque o negócio é bom Aqui tá sentindo o cheiro Tá querendo entrar dentro da panela Sai daqui, cara Se você quiser deixar ele mais líquido É só colocar um pouco mais de água Aqui Eu só usei essa quantidade mesmo, ó E ficou bem cremoso Olha que maravilhoso Comer com a farofa lá, né? Gente, fizemos essa receita em quê? Cinco, seis minutos Muito rapidinho E agora vou passar os ingredientes Pra você anotar, tirar foto E poder preparar aí na sua casa Se hoje não tem o pão Ou não tem, sei lá De repente, o pimentão Dá pra fazer amanhã para o almoço Guarda essa receita Prepara aí E se fizer Posta pra gente Ou marcando a rede social da TV Acrítica Ou a minha, Ludmila Queiroz Ou vê lá e avaliar o seu prato E o da Ale também A Ale Chocolatudo já já A gente vai colocar o contato dela aqui Vamos lá pros ingredientes? Vatapá vegetariano Uma cebola Tudo picadinho, tá gente? Um pimentão Duas pimentas de cheiro Dois dentes de alho Um tomate picado Uma xícara de azeite de dendê 400 ml de leite de coco Um sachê de caldo de legumes Uma xícara de água Quatro pães francês Um cheiro verde E sal a gosto Esses são os ingredientes Pra você preparar Essa quantidade aqui Que rende Eu acho que no mínimo Pra umas cinco pessoas Quatro, cinco pessoas Com certeza Dá pra comer bem Agora eu não sei se eu como quente Ou se eu como frio Quente, né? Se eu como da Ale Se eu como da Giovana Ah, não, eu tenho que experimentar Da Giovana Pra avaliar ela Ah, é Vou colocar um pouquinho de cada Aqui no prato Pra eu ir a Nath experimentar Isso, um pouquinho de cada mesmo Porque eu prefiro Vatapá quente Ó, vou colocar um pouquinho Da Giovana Que é a filha de 16 anos Da Ale que preparou E vou pegar ali um pouquinho Do que a Ale acabou de fazer Nath chega pra cá Que essa receita hoje É em sua homenagem Maravilhosa A Ale inclusive tava dizendo Antes de começar aqui o programa Ela disse assim Olha, eu escolhi esse vatapá vegetariano Porque da última vez que eu vim aqui Tu tava comendo ali atrás do sofá Eu fiz torta fria de frango, né Também E ela só comeu o bolo Então hoje eu trouxe o vatapá Ô, que linda, gente Pra poder comer Bora no quentinho, né De muitão Ai não, de muitão vai queimar Eu quero ver ela comer com gosto Tá quente Nossa senhora, que delícia De fato, o camarão não faz nem uma falta Maravilhoso E fica muito cremosinho É até mais gostoso do que o de camarão, de frango De o que tiver Esse daqui ganha Não dá Deixa eu ver o da Giovana Peraí Que foi a filha dela que fez Muito bom Já tá frio, né Eu prefiro um vatapá Nossa, tá sensacional Tem arroz aí, tem proteção Agora no intervalo eu vou Arroz com vatapá Tá tudo certo Arroz eu não sei se não Mas farinha eu acho que tem Ai, ela arrasou muito, gente Ela arrasa a mulher Maravilha Ai, que delícia E daqui a pouco tem mais, né As delícias não acabaram por aqui não Porque no próximo bloco A Lê Chocolatudo Que é a marca dela Vai preparar esse mousse Bem chocolatudo Tá aí É o mousse da Lê Chocolatudo Isso Que tem chocolate e brigadeiro Olha só Creme de chocolate Maravilhoso Hum, gente É de dar água na boca, né Já, já O morro Água ainda E são ingredientes bem acessíveis, né Ali Sim Não é uma sobremesa que sai cara Bem rápido, não Dá pra fazer também ali Rapidinho Né Pra toda a família Daqui a pouquinho Depois do intervalo E tem mais brincadeira, né Agora valendo 50 reais É verdade Você que tá em casa Fica ligadinho aqui no magazine Depois a gente vai atender telefone E aí você pode levar pra casa A premiação em dinheiro E tem mais Você vai ver Uma revelação Surpresa Que os fãs prepararam Pra rainha da sofrência Marília Mendonça Gente Ela que tá Gravidinha, né Pela primeira vez Vai ser mamãe E você vai acompanhar também No De Olho nos Famosos O sufoco Que a Mileide Mihaly Passou nesse fim de semana Ao ter a conta do Instagram Hackeada Foi um desespero Mas eu te conto isso Daqui a pouco Aqui no magazine A gente volta já